Estamos aqui em Lagoa do Carro, cidade de Lagoa do Carro, só que tem que ter cuidado no Beral aqui. Então, ali é a igreja, a igreja matriz da cidade, né? Aqui de uma visão bem favorável, aqui onde moram famílias, né? Familiares. E vamos filmar toda aqui a Lagoa do Carro, via aérea, né? Do alto aqui. Lá na frente tem umas pedras bem grandes lá, não sei que montanha que é aquela. Para cá é Limoeiro, né? Indo para Limoeiro, Surubim, Paceira, Bom Jardim. E aqui é, estamos filmando aqui a vista aqui, aqui dessa casa aqui, esse alto aqui. Toda essa área aqui, é toda a Lagoa do Carro, ali é a matriz, né? Como já falamos. E aqui nós estamos numa área bem privilegiada aqui, numa visão bem privilegiada. Ali, 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 ao que me parece, eu não sei que montanha que é aquela, né? Mas eu vou perguntar. Vou perguntar. Aqui, por aqui, tem essa visão aqui também, aqui, ó. Lagoa do Carro, Lagoa do Carro, não é de carro. Lagoa do Carro. Lugar tranquilo para o que se vê, né? Lagoa do Carro, cidade muito, bastante água aqui, né? Tem um lugar muito baixo. Deve ter, acho que um cavalo, um poço aqui, dá água tranquilamente. Levar essa recordação aqui para, para São Paulo, para todo, Enquanto a gente colocar no YouTube aqui, para ver. Olha, um urubu. É um urubu isso aqui? É. Urubu está procurando alguma... Urubu rei. Algum alimento. É rei? É. Mas que diferença tem um urubu rei? Tem um urubu rei, tem um urubu rei. Pode, pode filmar você, não? Pode. É. Tem uma urubu na cabeça. Tem uma coroa? Mas você já viu de perto? Já. Tem uma coroa? Eu via direto lá, quando eu ia para a barragem. Aí, na estrada, sempre a gente encontrava. Urubu rei. Essa agora, essa agora até me trouxe uma curiosidade. Olha aí, urubu rei voa. Urubu rei está voando, sobrevoando, né? Aqui, olha. Olha, olha, aquela parte lá em cima. Que lugar que é aquele? Aquela parte onde está, aquela parte ali da torre ali é Carpina. Não, onde tem aquela montanha, lá na frente. A montanha é a Serra do Aripuá. Ela fica entre Carpina e Tracunhaense. Arapuá. Aripuá, é. Serra do Aripuá. Bem lá na frente, né? É. Arapuá. Arapuá ou Aripuá? A gente fala Aripuá no sentido tradicionado. A gente sempre fala assim na nossa linguagem, né? Agora, não sei o científico dela, pode ser outra coisa. Não, é porque foi colocado Serra do Aripuá, porque tem muito Aripuá lá. Maribondes, aqueles maribondes. Eu sei o que é Aripuá. Eu sei o que é Aripuá. Já levei muito. Lá tem uma quantidade muito grande. Ela pega nos cabelos da gente, ela gruda assim, deixa um cheiro meio desagradável. Olha aqui. Agora eu vou. Olha o urubu, está sobrevoando aí. Urubu rei. Isso aqui me trouxe aqui de um ato bem favorável aqui, ó. Seu mano, a lagoa do carro de cima aqui. Muito bom. A matriz ali, central, a matriz central aqui de Lagoa do carro. Próximo aqui de Carpina, próximo aqui de Limoeiro também, né? E vamos encerrando aqui, que o rapaz vai trabalhar e vai fechar a porta, né? Vamos ver quantos minutos deu aqui. Quatro minutos. Eu estou achando esquisito isso aqui. Tá bom. É isso aí. Hoje é... Hoje é treze. Treze, né? Hoje é treze de treze? É treze. É treze de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Um abraço. Tchau. Bom dia.